Logo, a galáxia será reconstruída. Os Jedi e a República morrerão. O lado sombrio da Força nos cerca. Muito cuidado. Devemos tomar. Por que alguém iria querer deixar de ser Jedi? Fomos treinados como guardiões da paz. Não soldados. Nós, clones, temos sentimentos conflitantes sobre a guerra. Sem ela, não existiríamos. É tudo parte do plano. O plano. Tudo está prestes a mudar. Cada escolha feita... levou a isto... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri